Hum, oi, tudo bom? Peraí, agora sim. Oi, então, hoje estou melhor, estou melhor sim, pra quem se preocupou com o meu último vídeo choroso, sim, estou melhor, já me animei aqui. Essas são fases, tipo, às vezes se sente mal, mas passa. Dói, mas não é pra sempre. Toda hora você evolui um pouquinho mais e melhora. Então, saí esse final de semana inteiro. Gustavo, colega meu, mora aqui em Londres, me chamou para um churrasco brazuca. Muito bom, por sinal, muito bem feito. Não foi feito na churrasqueira, foi feito no forno, mas ficou bom. Ficou bem legal. Então, eu tive que fazer as caipirinhas, muitas caipirinhas eu fiz. e bebi as caipirinhas, óbvio, e acordei de ressaca no outro dia. Mas foi uma ótima festa, conheci bastante gente, treinei bastante o meu inglês, pelo menos eu tentei treinar o meu inglês. E foi isso. E aí hoje foi só o modo viver mesmo. Saímos, fomos almoçar, acabei dormindo lá na casa dele, porque o churrasco era um pouco meio distante aqui da minha casa, então acabei dormindo lá. E acordei tarde, óbvio, já almocei. E foi isso, também passei um tempinho mais lá e também já acabei voltando. Mas é isso, esse foi meu final de semana, com o resultado final de Epic Win. Então, é isso. Esse foi mais um Tomando um Chá com a Rainha. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau. Uá! Tchau, chega! Tchau, tchau.